Fala aí galera, beleza? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo da série Criando Inimigos do Golf Dirt Girls. Depois de muito tempo sem trazer esse jogo para o canal, porque não tinha nunca ninguém para jogar junto comigo, e eu morri, explodiu tudo, e ainda mais estou aqui no mapa Free Fall, que é um mapa que eu não joguei nada desse mapa, então eu sou noob, muito noob nesse mapa aqui, vamos ver no que vai dar, estou aqui com a minha Bulldog com a camuflagem do Capitão Price, porque eu amo o Capitão Price, o Capitão Price é epic, ai ai, não, atira na mãe, atira na mãe, ai ai, ninguém sai, Ah, o cara me viu, não sei como, mas ele me viu, vamos ver, vamos procurar aqui alguns campers, talvez, talvez não, ou talvez os noobes, vou pegar aqui, ó, uuuuh, ali, setcon, vamos lá, vamos lá, rapidão aqui, mais um, mais um, opa, consegui meu cachorrinho, vem, vem cachorro, ah não, buguei, Ela ali não veio, como assim ela não veio, porquê, aqui, foi, agora veio, botar o setcon aqui também, né, porquê, setcon é muito bom, setcon é GG, GG aqui, ó, GG, mais algum GG, mais alguém de GG aqui, não tem ninguém, vem, tá limpo, ai, maldito, não vai, totó, não vai, boa, totó, ia em cima mesmo, meu cachorrinho lindo, ó, ó, vi, vi maldito aqui, ó, opa, só mais um, só mais um, preciso matar, só mais um, vamos lá, destruir meu setcon, que malditos, vem aqui, ó, ai, meu Deus, a tensão tá tomando conta, aqui, não dá pra subir, vem por dentro, ó, tem que ser rápido aqui, tem que ser muito rápido, que aí eu pego esse maldito nas costas, ah, ele me matou, nós conseguimos o Maniac, vamos lá, usar o Maniac, ai, ai, foi, vamos pegar aqui, vamos ficar camperadinho, prédio BR aqui, vem Maniac, vamos rápido, vamos rápido, antes que o prédio caia, não, caiu? Cai, 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 caiu, 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 F, foi, tô de Maniac, agora, vamos lá, vamos lá, agora é GG, agora é GG, GG é isso, GG é isso, Totó matou, Totó matou, e Maniac vai matar também, ai, ai, e aí, cara, sabe, ô, 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 e aí, tudo bem? Tomou facadinha, é, morreu, como assim? Você corre indo pra cá? Qual é que joga faca mesmo? Eu não sei mais, opa, opa, pegou, meu amiguinho na faca, então eu vou te pegar também, malditinho, subi aqui, ó, aqui sempre vai ter algum camper, não tem nenhum camper, vamos descer, vamos ir por baixo, eles já saíram, eu vi um maldito correndo pra cá, ele vai morrendo, surprise, motherfucker, surprise, toma, malditinho, 6k de XP, eu vim aqui correndo, ai, eu errei, ah, morri, mas consegui pegar um maniac, vamos lá de novo, opa, opa, já achei que era inimigo, já achei que era inimigo, já ia, já ia sentar o dedo, né, criança, por aqui, os caras sempre estão aqui, assim, nesse cantinho ali, opa, e aí, tudo bem? Morreu, é? Que pena, tirou um D, bulldog na cabeça, não foi na cabeça, mas finge que foi, opa, 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 ai, o cara, o cara veio tirando em mim, é? Que história é essa? Olha aí, de novo, que história é essa, tentar me matar, cara? Que história é essa? Então morre tu, oh, oh, opa, double kill aqui, meu Deus do céu, pra onde eles estão, pra onde eles estão? Tô ligado que tu vinha aqui, tô ligado que, meu Deus do céu, agora me ferrei, não, 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 opa, opa, ah, agora apareceu atrás, nossa, vou pegar aqui, vou pegar rapidamente aqui, o cachorrinho e o carpect, vou pegar o carpect aqui novamente, mas agora é um randômico, eu não sei se vai acontecer, ai, ai, esses caras estão por aqui, esses caras estão por aqui, eu não vou usar, porque se eles não tivessem, ele ia usar, óbvio, deixa eu matar esse maldito que tá aqui, ai, não tá, vou voltar lá pra base, rapidinho, e usar o carpect, vem, 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 o que que é o carpect? Joga ali, foi, agora é só camperar e esperar, vamos camperar e esperar, 22 barra 5, vamos aqui, tomara que venha rápido essa maldita caixa, vamos, vamos, vem, vem boa, veio um lugar onde eu queria, ah, por uma, é, é, ajuda, me ajuda bastante isso, pra falar a verdade, vou por aqui, ninguém subiu, tem alguém por aqui, não tem, aqui no cantinho tem, vamos ver, vamos ver, não, não tem, olha ali, esses caras que não usam silenciador, eles morrem rapidamente, viu, por mais que eu tô de 12 e sem silenciador, né, mas, tudo bem, vou sair correndo aqui, que os caras tão, tão loucos, tão putinhos, devem tá bem putinhos, não, ah, morri, nem vi que meu feed tava aberto ali, aí, bota, 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 bota e vamos lá, que a Free Fall, pelo jeito, é muito frenético, por mais que eu quase nunca joguei nesse mapa aqui, tô gostando dele, que ironia, já faz quase um ano, e Call of Duty não lançou, não faz quase um ano, nem ferrando, mas enfim, finjam, finjam que faz quase um ano, vem aqui, ai, 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 eu tinha pegado, e eram bem fáceis, era só matar um cara pulando, assim, ó, entendeu, bem, 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 bem easy, opa, subi, eu vou subir por aqui, ó, os caras nem vão se dar conta que alguém subiu, porque eles se, eles se campearam demais, olha, ó, todo time do cara que é campeonato aqui, e aí, tudo bem, ah, não, acabou o munição, ah, veio o cachorro dele, maldito cachorro, cachorro, maldito, vamos lá, a gente tá prestes a ganhar, opa, 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 matei o cachorrinho, hein, ih, matei o tototó, desculpa, cara, opa, tô quase, matei o cara quase sem munição, ai, cega a mãe, cega a mãe, tá bom, tá aqui, ai, a granada tá aqui, uh, ninguém me viu, então partiu, ah, não, 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 matou meu amigo, maldito, matou meu amigo, é assim, é, então vamos que eu tô, ah, ah, que droga, que droga, ah, não, por trás, não é pela frente, uau, fiquei muito mal de vida, por aqui, eu vou subir lá de novo, que os caras, os caras, ah, desculpa, cara, eu te matei junto, foi um friendly fire, sem ser friendly fire, se é que você me entende, vou sair correndo aqui, ah, não, ah, uh, saí voando, vamos ver, pelo menos, em compensação, eu tô com um cadizinho lindo, 31 barra 11, vamos ver por aqui, ó, pelo jeito estão atirando demais aqui, já deve ter, não, 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 inverteu não, e terminou a partida, bom, galera, espero que tenham gostado do vídeo, não esqueça de se inscrever e dar aquele like no canal, fazer muito sempre não trazia gols, por quê? Porque não tem pessoas que jogam mais na Steam, mas espero que tenham gostado e até mais! Uh, 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 malditinho, hein? E aí? Opa, aí começou agora, começou a sequência de mortes, uh, 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 E aí? E aí?